O que é que tens noção, meu? Estás a gravar? Estou. É que eu vou meter espaço. Que patada babadeira, rapaz! Que carroça que ela leva, meu! E ele vai cair para o meio da estrada, meu! E ele já vem na hora com uma carroça. E ele vai cair para o meio da estrada. Quando ele passar no palco de capa para ele começar a mandar a ver ele. Ui, Jesus! E ela precisa de ajuda, meu! Ela precisa de ajuda, meu! Olha para ele! Eu nunca vi assim, mas... Eu nunca vi uma babadeira assim! E ela precisa de ajuda, meu! E ela vai cair! Ei, 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 ei! Que patada carroça! Tu tens noção, meu? O que é isto? Ei, 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 ei! Uuu tru faint ... Ô, homem, mas você está bem? Está bem, homem? Que se passa? Essas bababeiras... Copinho a mais? Foi um copinho a mais, Chef? Quer que cháva ambulância? Quer que cháva ambulância? Hã? Quer que cháva ambulância? O melhor?